O cantor dos sonhos que move multidões celebra 25 anos de carreira e é com o Encontro de Sonho que arranca mais uma turnê. E é com o Encontro de Sonho que arranca mais uma turnê. Um dia dei um espetáculo e após o espetáculo paro na estrada para comprar um bagifano numa relote em que o senhor que está na relote estava um bocadinho queimado e diz-me assim Ai eu adoro o senhor Jorge Ferreira. E o Tony que as pessoas vêem em cima do palco é o mesmo Tony que priva com os amigos, com a família? A minha linguagem é a mesma, é uma linguagem normal e uma linguagem sincera. As pessoas que me conhecem lá e cá sabem que é que eu, é exatamente o mesmo. E o Tony que as pessoas vêem em cima do palco é a mesma, é a linguagem normal e uma linguagem normal e uma linguagem muito forte. Tchau, tchau.